Bem, sobre o conteúdo dos depoimentos, eu tenho pedido legalmente de fazer qualquer comentário porque está em segredo de justiça. Então, eu não tenho como te dizer isso, te dar essa resposta. Mas eu acredito que, pela minha experiência, havendo a reprodução simulada dos fatos, isso se deve, porque a oitiva desse depoimento, o conteúdo, com certeza, não foram satisfatórios. Eu não estou afirmando que o conteúdo e o depoimento não são satisfatórios. Mas eu acredito que não estão sendo para a polícia satisfatórios por conta da reprodução simulada que vai ser produzida. Até mesmo porque eu não estou tendo acesso a esses depoimentos por conta do sigilo judicial. Só o fato de estarmos hoje, na segunda rodada de depoimentos, partindo para uma reconstituição, para uma reprodução simulada dos fatos, isso já deixa bem claro que nós não estamos juntos de um acidente. A polícia não estaria aí produzindo uma série de perícias, de depoimentos, de investigações de campo de um acidente. Só isso já nos deixa credenciados para falar. Mas somado a isso, como jurista, como advogado criminalista, a gente passa a analisar a série de irresponsabilidades, ilegalidades perpetradas por todos os atores no interior daquela lancha. Isso nos conduz a esse entendimento sim de que não houve uma fatalidade. A gente afasta cabalmente. No início das investigações eu tive a prudência de colocar todas as hipóteses em aberto, inclusive a da fatalidade, mas depois de um tempo, na colheita de provas, a gente percebe claramente que fatalidade não existe. E por que que não existe? Por que que quando você se depara com uma lancha conduzida por uma pessoa inabilitada, além disso, uma lancha acima da sua capacidade, que era de 14, tinha 19, uma lancha que não tinha coletiva a vida para todos que estavam a bordo, uma lancha conduzida em período noturno por pessoas armadas, que além do crime do porte ilegal, também cometeram um crime de disparo ilegal de arma de fogo, uma lancha conduzida por uma pessoa inabilitada, lotada, e por muitas pessoas bêbadas, se não todas, né? Pelo menos é o que parece. E mais, e se permitindo que essas pessoas em estados de hebreia-guês descessem da lancha, pulassem da lancha para tomar banho em um rio escuro. Então, nesse cenário de ilegalidades, de irresponsabilidades, onde vários crimes foram perpetrados, fica difícil. É brincar com a inteligência da polícia civil, afirmar que estamos diante de uma fatalidade. Mas eu tenho plena certeza que a polícia civil do estado do Pará, no momento oportuno, quando se manifestar dentro dos autos, vai se manifestar, sim, pela responsabilidade criminal daqueles que devam ser responsabilizados. Agora, a gente deixa bem claro a sociedade paraense, que nós não estamos atrás de um bode expiatório, a família da Yasmin, não quer acusar ninguém levianamente, nós queremos justiça, nós não queremos vingança. Justiça, para nós, é esclarecimento dos fatos. Agora, se alguém deve ser responsabilizado no final das investigações, isso aí a gente vai cobrar, sem dúvida alguma. Mas eu acredito, pela nossa experiência, que a autoridade policial vai concluir na segunda-feira, não vai mais concluir amanhã, na segunda, que conclui os depoimentos. Após concluir os depoimentos, vai partir para a reprodução simulada dos fatos. E após a reprodução simulada dos fatos, eles vão analisar o resultado de todo esse conteúdo provatório. Se eles já estiverem satisfeitos e terem já uma conclusão, eles vão concluir o caso. Caso contrário, eles podem vir a ouvir de novo essas pessoas, podem requisitar novas perícias, novas diligências e inúmeras provas. Mas tudo isso vai depender do entendimento da autoridade policial logo após a reprodução simulada dos fatos. E a gente fica só nessa fase apelativa mesmo. O advogado do doutor Eulo já requeriu a cariação entre o próprio cliente dele com algumas outras testemunhas. Isso aí eu não descarto também. Mas tudo vai depender da análise da autoridade policial e da decisão que ela vai vir a tomar. Enquanto advogado do caso, o nosso papel aqui é diligenciar, acompanhar e requerer. Todas as decisões parte da autoridade policial mesmo.